Entendeu? Ele não vai fazer isso por causa de poder. Aí me falaram, aí Zanetti, se liga aí. Eu não acreditei. Olha aí. Olha aí. A obra. A obra de Ribeirão Preto, ó. Escreve aqui. Olha. Vocês estão vendo esse adesivo aqui? Eu vou tentar arrancar. Ó, um adesivo. Vou mostrar para vocês aqui. É um adesivo isso daqui, ó. Ô, rapaz, está saindo. Olha, saiu. A obra é do governo federal, mano. Filha da puta. Aí, mano. A obra é só um adesivo aqui, ó. A obra é do governo federal. Ô, Nogueira, esse é o Pinóquio, sujo. Ó o outro adesivo aqui, ó. Ó, não vou tirar que já já ele manda me prender aqui. Sujo, vagabundo, rapaz. Ó. Implantação do corredor de ônibus. Ciclovias da Avenida do Café. No município de Ribeirão Preto, São Paulo. Ó o adesivo aqui onde estava. Em cima da bandeira do Brasil, rapaz. Olha, patrocinada Brasil. Governo federal. Ô, vagabundo! Meu, compartilha isso daí, gente. Compartilha isso, por favor, meu.